Bénédito Meu nome é Benedito, João do Santo, Silva, Belalá Me chamo Benedito, João do Santo, Silva, Belalá Me chamo Benedito, João do Santo, Silva, Belalá Eu voto, eu brilho, eu faço, eu acordeço, eu voto pra correr Eu mata, copo e mostro o boi, provo pra quem quiser ver, quiser covar Me chamo Benedito, João do Santo, Silva, Belalá Meu nome é Benedito, João do Santo, Silva, Belalá Eu vou negudito, negudito Me chamo Benedito, João do Santo, Silva, Belalá Eu vou negudito, negudito, caixa o pé Tenho sangue quente, não uso peito, meu cabelo é ruim Eu só nasci de lubixia e provo pra quem quiser ver, quiser provar Me chamo Benedito, João do Santo, Silva, Belalá Meu nome é Benedito, João do Santo, Silva, Belalá Eu vou negudito, negudito Me chamo Benedito, João do Santo, Silva, Belalá Eu vou negudito, negudito, caixa o pé Meu nome é Benedito, João do Santo, Silva, Belalá Eu vou negudito, negudito Me chamo Benedito, João do Santo, Silva, Belalá Eu vou negudito, negudito, caixa o pé Não gosto de gente, nem traz um parente, eu fui parido assim Apaguei eu no Paraná, papapapapá Me chamo Benedito, João do Santo, Silva, Belalá Meu nome é Benedito, João do Santo, Silva, Belalá Eu vou negudito, negudito Me chamo Benedito, João do Santo, Silva, Belalá Eu vou negudito, negudito, caixa o pé Quando estou de lua, saio para a rua Pra poder arrumar Desconto a porta, aponta a pé e prova Pra quem quiser ver, quiser provar Me chamo Benedito, João do Santo, Silva, Belalá Se chama a polícia, eu viro uma onça e eu quero matar A boca espuma de ódio 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 Se chama a polícia, eu viro uma onça e eu quero matar A boca espuma de ódio A boca espuma de ódio A boca espuma de ódio Meu nome é Benedito, João do Santo, Silva, Belalá Eu vou negudito, negudito Me chamo Benedito, João do Santo, Silva, Belalá Todo bem-vindido, bem-vindido, deixa bem Te amo, Benedito, todo santo, seu abenorado Todo bem-vindido, bem-vindido, meu nome é Benedito, todo santo, seu abenorado